Votoporanga Votoporanga, nunca mais sorri Eu vim embora chorando baixinho Votoporanga, nunca mais sorri Mas um dia bateu a saudade Foi então que garrei a pensar Vou-me embora pra minha cidade Pois aqui eu não posso ficar Votoporanga, tu és minha vida Linda terra, meu berço querido Tu jamais ficarás esquecida Ó meu lindo recanto florido Tu jamais ficarás esquecida Ó meu lindo recanto florido Mas um dia bateu a saudade Foi então que garrei a pensar Vou-me embora pra minha cidade Pois aqui eu não posso ficar Vamos lá Música Música